O terror dos modinhas Menor Ale, muito abençoado Sempre andou de a pé e nunca olhou pros lados Vendo sua família num grande sufoco Ele arriscou tudo e botou sua mão no fogo E seu grande sonho é ser MC Pra onde estar ao topo e fazer sua mãe sorrir E tudo isso sem pegar na quadrada Só vir naquele palco e inspire as molecada Assina os mandamentos que o Senhor nos deu Pé no chão, cabeça erguida e é de álcool de mentira Porque os verdadeiros, eu sei quem são Quem reza pela minha vitória e me dá inspiração E nessa vida louca eu peço proteção Na minha caminhada não posso fraquejar Porque eu tenho que ser forte de coração Mas se tu vir pra cima vou ter que atirar Claramente que não é com meu oitão E siga minhas palavras passando a visão A visão que é de crie de quem já sofreu E quem pode errar são eles que não pode errar sou eu A visão que é de crie de quem já sofreu E quem pode errar são eles que não pode errar sou eu O menor é muito abençoado Sempre andou de a pé e nunca olhou pros lados Vendo sua família num grande sufoco Ele arriscou tudo e botou sua mão no fogo E seu grande sonho é ser MC Pra onde estar ao topo e fazer sua mãe sorrir E tudo isso sem pegar na quadrada Só vir naquele palco e inspire as molecada Assina os mandamentos que o Senhor nos deu Pé no chão, cabeça erguida e é de álcool de mentira Porque os verdadeiros, eu sei quem são Quem reza pela minha vitória e me dá inspiração E nessa vida louca eu peço proteção Na minha caminhada não posso fraquejar Porque eu tenho que ser forte de coração Mas tento vir pra cima vou ter que atirar Claramente que não é com meu oitão E siga minhas palavras passando a visão A visão que é de gri de quem já sofreu E quem pode errar são eles que não pode errar sou eu A visão que é de gri de quem já sofreu E quem pode errar são eles que não pode errar sou eu DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Obrigado por assistir E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho